Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 1 a 4 Um dia Jesus estava rezando num certo lugar quando terminou um dos seus discípulos pediu-lhe Senhor ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos Jesus respondeu Quando rezardes, dizei Pai santificado seja o teu nome Venha o teu reino Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos E perdoa-nos os nossos pecados Pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós precisamos aprender a rezar Como uma criança aprende a vida de oração Com seus pais O pai e a mãe são felizes quando ensinam os filhos a rezarem Nós aprendemos a rezar uns com os outros Aprendemos a rezar com a comunidade cristã da qual participamos A igreja é uma escola de oração Aprender a rezar É tomar consciência do ponto de referência da nossa oração Não se trata apenas de fazer uma concentração altíssima Mas de ter a certeza de que conversamos com alguém E Jesus nos ensina a oração mais completa e mais perfeita O Pai Nosso Ouvimos hoje a versão do evangelista São Lucas Aquela que nós usamos na oração É a versão que está no sermão da montanha Do evangelho de São Mateus Nós rezamos dirigindo-nos ao Pai Pedindo que a sua vontade seja feita Que o reino venha Que o nome de Deus seja santificado Pedindo o pão de cada dia Comprometemos-nos com o perdão E aguardamos esse perdão Temos a certeza de que para sermos livres do mal Só pela ação da graça de Deus Que nos faz vencer toda a tentação Que Deus abra o nosso coração E que aprendendo a rezar Também edifiquemos as outras pessoas E vendo-nos rezar Muitos também se aproximem mais e mais Do coração de Deus E criem essa intimidade Que dá sentido e rumo A nossa existência É palavra de vida eterna